Você deve estar se perguntando, será que eu tenho talento para crônica? Olha, essa é uma pergunta irresponsível, porque a prática é a melhor amiga do talento. Então, o conselho que eu posso te dar agora é, comece, comece aí escrevendo um texto, depois escrevendo outro e outro e outro. No que um curso pode te ajudar? Ele pode te dar alguns macetes, ele pode ajudar a aprimorar o teu estilo, ele pode te dar disciplina, que disciplina é fundamental. São três coisas importantes, talento, sorte e disciplina. E principalmente da coragem, porque escrever às vezes é assustador, a gente se expõe, a gente fica com medo de ser criticado, ser rejeitado. Vamos acabar com todos esses medos e ter coragem de mostrar o que a gente pensa e o que a gente sente através da crônica. Olha, eu gostaria de ter tido a oportunidade, lá no meu início, de ter feito um curso desses, porque eu acho que a gente precisa de um empurrãozinho para se expor. Escrever não é fácil. É importante que alguém nos impulsione e mostre que a gente é capaz. Então, também, a fim de te transformar em uma pessoa mais feliz, mais realizada, é que eu quero que você faça esse curso comigo aqui no Expertise. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho